Estou Estou aqui Estou aqui Estou aqui direitinho Bom, queremos mandar um abração aqui O prefeitão aí, Nilson José Ao vice Henrique Vacavelha Obrigado já Desde já aí pelo carinho Cinco dias, uma hora, dez minutos Que não te vejo O relógio canta, céu sem pó Eu conto nos dedos E aí? Todos os beijos que não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei até que ponto Eu vou aguentar E a moça de Madalena Já vou no calcinho em casa E já pensou A gente vê quando mais gosta A gente é mano O medo que você tá esperando E já pensou O acostumado do 15 Olá, galera Eu vou sentar em cima Eu quero que você tá esperando Um dia sem você Parece um ano Olá, pessoal de Macaé Maca é o dozeza Alô, Macaé!